E aí rapaziada, beleza? Salve, salve aí ó Pô, já tá aqui no combate aqui na Santa Tereza aí ó Tá, e aí o rapaziada todinho aí Dá um liga o tanto de pipa que a gente trouxe aí ó Pipa pra caramba, ó Raia Velote, tem uns grandão aqui também Aí ó Só pipa um top aqui dentro Aqui ó, olha os bichão Pô, é só relo que toca, hein Tá, tem uns pipinha no alto aí já Os caras jogando ali daqui pro morrar Aqui vamos, o chicote estrala Dá um liga o tanto de pipa que tem lá embaixo lá já Tem um monte ali já, tá o fervo Aí vai ficar aqui do morro aqui que a gente vai buscar longe hoje Conseguiu achar a ponta aí? Achou linha pura pra fazer estirante? Tá com uns oito médio rabiola aí, sem dó, filho Leva ali pra mim, ó Tá bom, rapaziada Tá, pô Não, roda não, tá suave Isso aí murcha, filho Caramba Vamos fazer aqui, trazer rabiola, pô Ah, é minha Pode, pode Mano, olha quanto pipa lá embaixo, véi Pipa pra caramba lá embaixo Aí rapaziada, vai deixar aquele like pra nós aí, ó Beleza, fortaleceu o vídeo aí, nosso canal Demorou? Tamo junto, hein Aí o Murilão já tá erguendo aí, já, ó A carreira do cara lá, recheada de verão Tá, mano Aí sim, hein, Murilão Aí, ó Pode enrolar aí, ó Tem o Mateus, o Pablo aí Tudo nosso Nossa, coloca meu pônei em cima de uma coisa aqui, hein Só tem um pedaço Aí, ó Mano, tá lotando de pipa Tá lotando Esse cara lá embaixo aí também, ó Vai ver Nada, filho Ixi, não tem essa não, véi Tá bom Tá tudo nos pipa Mano que é só relo tocando hoje Aí, ó Aí, ó Xepar também Daqui a pouco eu tô lá embaixo Olha os caras daí que vão rar aí, tá Cortando pipa caramba É que vocês vão ver se é um pontinho, Fredo Vai embaixar É longe aí, mas dá pra pegar um pouco Aí, do Murilo Olha o Pablo, erguemos aqui agora Deixa eu soltar a caminhelinha, por enquanto, filho Deixa aí, soltar a caminhelinha Não vou soltar agora não É, Leia A caminhelinha tá boa também Deixa a fita aí perto da bolsa aí pra não perder, ó Porque aquela lata tá ligada que você já passou a mão naquela fita, né Aí sim, hein Vai lá, Murilo O senhor tá perto, hein Vai, joga, joga, Murilo O senhor tá longe agora Vai, Murilo Já foi, já foi, já foi Tá o senhor pra cá, Murilo Já foi, já foi um, hein Suspende o seu aí pra não catar no pretinho dos caras ali Murilo, olha aqui a pouco Faz o facão ali daqui a pouco, ó Edu, olha aqui Trinca Trinca? Mas já? Deve ser do Zucinho que deixou ontem Olha aqui O gordão ali só é bolando a linha Olha que os caras vão passar mal hoje É não, menor? É que é rabiola, compadre Pode deixar ele pegar lá Pega, pega rabiola aí Tá com nós também hoje Conhece? E aí, Paulo, você ali, Paulo? O listradinho azul também tá indo O cara tá baixando, mano Cuidado, hein, o cara passar com o listrado ali De pegar, já era, hein Ó, o Pablo tá cercando o pipa do maluco ali embaixo Já era, Pablo Aí sim, hein, mano Aê, mano Só passou, velho Só passou, mano Aí, ó O Pablo já cortou, já, hein Ele, o Murilo já tá representando, hein Aí, o Luquinhas, o Jão Os caras, só aí, ó Só nos relos Cadê o próximo? Joga no próximo já, hein Ele, aquele preso, ó Vai pegar na linha dele Tá por baixo Passa por na linha dele É, o cara lá embaixo Tá passando mal, mano Ó, olha lá Olha aí, tá Olha lá Já parou de baixo, já Né Ele falou que ia pegar a carretilha dele pra soltar Olha, os nossos tá tudo aqui Um, lá, duas, tá Mas a visão deles aqui é melhor pra cortar, viu Se não eu erguei daqui, eles passam o foco, ó Mas não é de lado Tá atrás do outro lado Ó, tá o ônibus É Ó, os caras tão buscando lá embaixo, ó Vamos ver, ó Matheus, tá Só o relo cantando lá embaixo, ó Nossa, o penarão Olha Opa, ele voltou Bem na hora que ele ia parar, mano Caramba Finalizar esse vídeo aí Que ainda vai começar outro daqui a pouco Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau